Nosso passeio hoje começa pelo Morro São Cristóvão. Esse morro é bem bonito, a entrada tem esse castelo. E logo que você entra no local, do lado direito já tem o guichê e a fila é bem grande. Então, para você poder conseguir subir tranquilo, vem bem cedo. A gente acabou indo muito tarde. Os preços eu não vou lembrar agora de cabeça, mas provavelmente é bem diferente de quando a gente foi. Então, eu vou deixar aqui embaixo escrito se eu consigo encontrar em algum lugar. Bom, esse é o bondinho que leva a gente até lá na parte de cima do morro. O passeio é bem legal. No meio da natureza, assim, é bem interessante. Ele é bem devagar, então leva um bom tempo. Não lembro agora de cabeça quanto tempo, mas deve levar em torno de uns 40 minutos para poder subir, eu acho. 30, 40 minutos. E a vista ali de cima é bem bonito. Já na subida você vai vendo um pouco da natureza e também a cidade de Santiago ali logo ao fundo. É uma vista muito legal. E o dia que a gente foi, o bondinho estava lotado, gente. Tinha muita, muita gente mesmo. Essa subida você também pode fazer a pé e ela é gratuita, você fazendo a pé. O bondinho tem um custo, mas eu acho que vale muito a pena subir de bondinho, porque você chega lá em cima tranquilo e nem um pouco cansado para aproveitar essa vista, que é muito bonita, gente. É muito bonito mesmo, né? Lá de cima você consegue ver toda a cidade de Santiago. E a gente foi mais ou menos perto do horário do pôr do sol, então estava bem bonito, gente. Estava muito legal. E também estava bem cheio. Lá em cima você encontra também algumas lojinhas que vendem roupas, souvenirs e outras coisas. Até comidas ali também, se você quiser experimentar alguma coisa. Lá em cima você encontra também, se você quiser ver toda a cidade de Santiago. Bom, lá em cima também tem uma igreja. Ela é toda de pedra, assim, muito bonita. Na entrada tem duas imagens. Tem essa imagem que é da Santa Teresa de Los Andes e a outra que é de um padre, que é esse aí, ó. São Alberto Hurtado. Essa igreja, ela tem muito aquela cara de construções europeias, né? Que a gente também teve muita influência espanhola. E na parte de dentro você encontra várias imagens esculpidas na pedra, gente. Muito bonito. Essas imagens, ela mostra a sequência da Via Crucis, né? Da vida de Cristo. É bem legal. E aí, ao final, a gente foi lá curtir um pouquinho mais o Porto Sol. Que tava incrível, pessoal. Muito bonito. Vale demais a pena. Vale super a pena você subir ali pra poder ver esse Porto Sol. Depois a gente desceu. Com o mesmo bom dia, então, você paga um valor tanto pra subir quanto pra descer. Valor fechado. E essa aí é a rua em volta. Tem vários bares e restaurantes. Se você quiser comer ali, você pode tá comendo. A gente acabou indo pra casa. E depois a gente passou também nessa área que eles chamam de área dos tribunales. Tem também muitas construções bonitas, assim, bem legais, no estilo europeu. Bem interessante pra você fazer boas fotos. E as ruas ali são bem tranquilas, pessoal. São ruas bem seguras. Nenhum tipo de perigo. Nos sentimos bem tranquilos ali andando. Foi bem sossegado. Bom, no outro dia a gente acordou por volta de umas 10 horas. umas 10 horas, mais ou menos. E fomos conhecer um pouquinho do centro e encontramos essa igreja. É a Catedral São Francisco, se eu não estiver errado. Se não, eu vou colocar o nome aqui embaixo pra vocês. Ela também é uma igreja toda feita de pedra. Muito bonito. E bem tranquilo lá o ambiente. Depois de lá a gente foi pro Cerro Santa Luzia. Esse lugar também tem bastante esculturas. Quer dizer, a estrutura é bem puxada pra arquitetura europeia, né? E lá dizem que é o ponto inicial da cidade de Santiago. Então, dali começou a cidade. E o jardim também é muito gostoso. Ele fica bem no centro da cidade. E é muito bonito, gente. Essa daí é a parte principal da entrada do jardim, né? Do morro. E lá em cima tem esse castelo todo de pedra. E é um lugar bem gostoso pra você passar ali algumas horas. Inclusive com a vista incrível da Cordilheira dos Andes. Essa daí é a estátua do primeiro governador do Chile. E passamos ali algumas horas. E depois fomos embora pra casa. No outro dia, nós fomos conhecer uma outra cidade. Viajamos de ônibus em torno de uma hora e meia. Mais ou menos uma hora e quarenta. Fomos pra cidade de Vinha Del Mar. Essa cidade, ela é muito conhecida pelos chilenos pra poder você passar o verão, né? Só que a gente foi na época do inverno. Então fomos só pra poder aproveitar a vista, né? A vista pro mar ali. E ficamos um dia só nesse lugar. E a vista é muito bonita, gente. Olha que coisa linda esse lugar. A gente chegou ali perto do horário do pôr do sol. Então deu pra pegar essa imagem incrível, né? Isso aí é um centro de pesquisa da natureza, né? Eles falam dos animais aquáticos ali que tem na região. Inclusive tinha até um pedaço ali que você não podia entrar, que era fechado. Nessa região você encontra muitos pássaros, né? Também muitos leões marinhos e outros tipos de espécies aquáticas. E a vista é incrível, pessoal. A gente tirar o folho. Olha só coisa linda esse lugar. Ah, e tinha um cachorrinho também. Ele veio ali e ficou pra gente um tempão. Como vocês podem ver, tem muitas casas à beira do mar ali. É um ambiente bem familiar, uma cidade muito tranquila. Muito gostosa de morar ali, pelo que parece, né? E a água estava bem violenta esse dia, ó. Estava muito forte. E esse é o bondinho, vamos dizer assim, que leva a gente de onde a gente está hospedado até o mar e trás também. E olha só essa vista ali, gente. É incrível. Olha que coisa linda esse lugar. E muito legal que em volta também eles ainda conservaram bastante verde. E essa era a vista da janela do apartamento que a gente estava hospedado. Olha só que legal você terminar seu dia com o pôr do sol assim, vendo o mar. No outro dia, nós descansamos um pouco e depois do almoço fomos conhecer um shopping que tinha ali na cidade. Falaram que tinham preços muito bons. Inclusive, no dia que nós chegamos, estavam com grandes promoções e deu pra comprar bastante coisa num preço muito em conta. Esse shopping, ele fica na cidade de Vinha Del Mar. E esse é o nome do shopping aí, ó. Mall Marina. Depois, no final do dia, a gente foi conhecer o Valparaíso, mas acabamos que a gente não filmou muita coisa, porque já estava de noite e acabamos não conseguindo visitar tudo o que queríamos. E aí, no outro dia, voltamos para Santiago e depois embarcamos de volta para o Brasil. E aí, no outro dia, voltamos para o Brasil. O voo demorou um pouco, mas depois de muito esperar, finalmente o avião decolou. E no início da viagem, você tem aquela vista incrível de um dos cartões postais mais impressionantes que eu já vi em toda a minha vida. Que é você olhando para as cortileiras dos Andes. Dá só uma olhada aí. E aí, no outro dia. E aí, no outro dia. E, enfim, depois de muitas horas de voo, chegamos a São Paulo. E assim termina a nossa viagem. Bom, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar seu like aqui. Se inscreve também aqui no nosso canal. E comenta para mim o que você achou desse vídeo. E também uma outra coisa que eu pedi para vocês. Compartilhe com outras pessoas que também gostam de viajar. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais.